Mayara e Fernando se beijam no palco do show e confirmam volta em grande estilo. É isso aí sertanejados, já vem deixando o like no vídeo que a notícia é quente e boa para os fãs que torceram pela volta do casal Mayara e Fernando, após um período conturbado, inclusive com suspeito de traição. Mas enfim, olha só, depois de tanto esconderem, finalmente o casal apareceu dando um beijão ali e o momento foi bem marcante e impactante, viralizando rapidamente na web, afinal foi no meio do show das gêmeas no espaço das Américas em São Paulo, ali no palco mesmo e na frente de todo mundo, sob aplausos da plateia e para delírio dos fãs, vejam aí como foi. Amém.